Oi, amigos! Oi, herói! Oi, amigos! Que bom que você veio com o Tune! Sim! O que você faz, herói? Uau! Que divertido! Tune ficou... Azul! Claro que sim! Tu, tu, Tune, sobe ao céu a genial Tu, tu, Tune, vai ao fundo do mar Todo mundo novo você vai descobrir Sim! De mãos dadas com o amiguinho herói Sim! Que divertido! E agora? Sim! Tune ficou... Azul! Claro que sim! Tu, tu, Tune, sobe ao céu a genial Tu, tu, Tune, vai ao fundo do mar Todo mundo novo você vai descobrir Sim! De mãos dadas com o amiguinho herói Sim! Uau! Que divertido! E agora? Sim! Tune ficou de cor! Cor de... Claro que sim! Tu, tu, Tune, sobe ao céu a genial Tu, tu, Tune, vai ao fundo do mar Todo mundo novo você vai descobrir Sim! De mãos dadas com o amiguinho herói Sim! Uau! Quantas cores! E agora? Sim! Tune ficou de cor! Marreiro! Claro que sim! Tu, tu, Tune, sobe ao céu a genial Tu, tu, Tune, vai ao fundo do mar Todo mundo novo você vai descobrir Sim! De mãos dadas com o amiguinho herói Genial, amigos! Como é divertido brincar com o herói e o Tune Oh! Herói! Nos mostra mais vídeos? Claro que sim! Quero mais herói! 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 Ei!